e aí pintor pois é pessoal confere lá depois que nós chegamos aqui não já coloriu bem aqui né o ambiente tá gostando deixou a gente bem à vontade né para fazer esse nosso trabalho então eu tô aqui aqui vai ter umas frases né gente lembra de alguma ainda não eu anotei algumas frases pode colocar ali vocês podem surpresa é vai mostrar o tamanho da bola que eu achei aqui ó tá madura já e é isso aí então é isso aí nós estamos mostrando aqui a casinha antiga do chico museu e como muitas a novidade para vocês né vocês que tem vontade de conhecer a casa do chico museu né tá gostando então deixe seu like não se esqueça de inscrever no canal compartilhe nossos vídeos em todas as redes sociais e você está assistindo um tour aqui pela casa do chico museu e aqui no canal viver em novos horizontes você aprende né ensina também então é isso aí nós estamos vivendo ensinando e aprendendo daqui um pouquinho nós voltamos né chegou aqui conosco aqui ó 1 o meu deuses e aí a minha e aí e aí e aí e mais lá uns animaizinhos buchinho ó aí estamos aqui já pedindo para vocês se inscreverem no canal Compartilhar em nossos vídeos É isso aí Se você não é inscrito, se inscreva Deixa aquele like aí Pois é, eu estou aqui Olha ali para você ver A mamãe porca já deu a luz a dois porquinhos E confere aí no shot A luz de um porquinho Mas eu estou aqui querendo fragar A mamãe dá a luz A mais um porquinho E qualquer novidade pessoal Nós vamos voltar aí mostrando A mamãe porca dando a luz Mais um porquinho E aqui direto Eu aqui na chácara É isso aí, se você está gostando desse vídeo Pessoal, deixa aquele like Compartilhe nossos vídeos É isso aí Fica conosco Eu fico aqui do lado de fora E vou mostrar aqui A porquinha ali Com seus porquinhos Coisa mais linda Vamos ver se ela vai ter mais um bebê Estamos aguardando a chegada de mais um porquinho E ali estão as cabritinhas Oi, o que vocês querem? Chegaram? Vocês verem ver a nascida do porquinho? Foi? Mãe? 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 O que você vai vir aqui do porquinho? E aí 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 O que é curiosinho? O que é curiosinho? As cabras vieram me seguindo, tá tudo que eu lembro a mim. Vão se retirando agora, né? Ou não? Hum? Quer? Toma o microfone, toma. Quer comer o microfone? Não pode. E ó, xixi muito. Vou entrar, já pra vocês. Volte nas flores aqui. Aí, pessoal, olha aqui, ó. Cada flores uma mais linda do que a outra, né? Olha só. Essa aqui são as margaridas. Vincas. Essa roda é vinca. Essa aqui? É. Vinca? É. A vinca. Aqui é o... Fala aí, pessoal, se você sabe... Himbisco. Himbisco. Himbisco, mais margaridas. Himbisco, mais margaridas. E aqui tem margaridas, muitas margaridas. Olha lá, né? Ok. Nós estamos aqui já mostrando pra vocês o quintal aqui do Chico Museu, da mãe dele aqui, né? A casinha deles aqui. E nós vamos já, né? Fazendo a nossa despedida aqui desse jardim maravilhoso, com muitas borboletas, muitas criações. Ali, assim, tem o Chiqueiro aqui. Vamos dar uma olhada. Eu tenho um porquinho que nasceu esses dois dias aqui. Vamos dar uma olhadinha neles? Olha lá, que gracinha, dois porquinhos que nasceu, né? Nasceram, foi antes de ontem, ainda tá ali, ainda, né? Com saúde, aqui tem mais porquinhos aqui no lamaçal, né? E aqui a gente vai mostrando pra vocês como que nós ficamos aqui esse dia. Foi muito maravilhoso. Nós queremos agradecer a família do Chico Museu, a esposa, os filhos, né? Os parentes. Fizemos visita lá pela casa do Patonho, lá no... No... Queima-lata, né? Nós já estamos prontos aqui pra pegarmos a estrada, né? A cocada, né? Já tá quase no ponto, o doce, né? Pra gente fazer a cocada. E aqui tem algumas gravuras que nós fizemos aqui Pela TV Chico Museu, né? Aqui... E nós estamos já, né? Pronto para partir. E ali está a Kombi Maria de Tionilo. Ali está... O doce, né? Que a gente tá fazendo aqui pra fazer a cocada Que já está quase no ponto, né? E a nossa demora por aqui é... Só nós dar o ponto no doce e seguirmos para Esperantina Aqui no estado do Piauí, cidade de Chico Museu E nós vamos aqui mostrar um pouco da nossa... Do nosso trabalho que nós fizemos aqui, né? Durante a nossa... Passagem por aqui Pela TV Chico Museu E nós estamos agradecidos, né? Pela hospitalidade Vamos agradecer a mãe dele, né? Pelo carinho A esposa dele também E ele, né? Que já saiu cedo hoje aqui E não deu nem tempo da gente... Ele filmar Mas nós despedimos dele já E nós só estamos esperando O momento para nós partirmos, né? É isso aí Fique conosco aí E já já nós voltaremos, né? Diretamente já da estrada Ali está o cãozinho, o anzol É isso aí, pessoal Fique conosco aí Né? Se você não é inscrito no nosso canal Se inscreva, né? Deixa aquele like aí E nós vamos dar uma... Uma passeada aqui Pela... Pela casa dele aqui Para ver um pouco com as criações Ali tem uns patinhos ali Nós vamos lá dar uma visitada Para os patinhos Ali está o Poço do Desejo Aqui está um balanço, né? Ali, ó Uns patinhos muito bonitinhos, né? Tem um lugarzinho De eles tomarem banho aqui, ó E está chovendo muito aqui na cidade Aqui na... Aqui na chapada Então é isso aí Aqui nós estamos na residência Da TV Chico Museu E ali também Eu vou dar uma... Passeada ali Até para mostrar O cachorrinho vovô Ali vai a Regina Já ainda recuperando Da Chikungunya Ela disse que gostou De todos os Chico aqui Mas só que não gostou Da Chikungunya Ei, Chikungunya, né? A menina Regina está aqui Né? Ainda com os pezinhos inchados E aqui Compartilhamos amor Respeito Amizade Alegria Felicidade Gratidão Sonhos E depois de tudo isso, pessoal Temos O perdão É isso aí Fique com a gente Né? Aqui está O cachorro vovô Né? Que eu fico só perturbando O vovô O vovô já está cheio Né? Durante a nossa... Durante a nossa passagem por aqui Vocês assistiram muito Shot aí Vídeos do vovô E nós vamos levar Só saudade, pessoal É isso aí Até... Até daqui a um pouco Quando nós pegarmos A estrada Fique conosco Ok? Já já nós voltamos Tchau 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 E a cidade E a cidade Eu não estou E da Minas Gerais E da Minas Gerais Passou também É isso aí E da Minas Gerais Acho que a maior demora A maior saudade fica Música Bom pessoal, a gente saímos da casa do Chico Museu Hoje não deu pra gente nos despedir dele, porque ele saiu cedo, foi lá pra casa do Patônio E nós estamos aqui já na Chapada São Miguel, registrando pra vocês aqui mais uma vilinha aqui No município de Esperantina, no estado de Piauí E pessoal, olha que legal, um circo né Vamos passar por aqui pra gente ver, pra ver se alguém conhece esse circo Comenta com a gente aí no canal, olha aí pessoal, que legal Eu, esse circozinho assim, eles vêm pra esses lugares assim Muito legal, muito bom O nome do circo é Família Joia Rara Ali tem uma combinha ali dentro É isso aí, vamos tomar uma voltinha aqui, vamos filmar ali Em frente da igreja ali, olha É um Olha a igreja aqui da Chapada São Miguel É isso mesmo né, da Bíblia, Chapada São Miguel É, deve ser Nós vamos já saindo aqui, já né Olha o tanto de porquinho por aí pessoal, olha Olha o leitãozinho, bode A caminhonete aqui virou uma carreta É isso aí pessoal E vamos saindo aqui Tá gostando dos nossos vídeos aqui, pela Pelo Piauí Deixe seu like Se inscreva em nosso canal Pessoal Oi mãe Oi boizão Eu tô com raiva Eu tô É isso aí pessoal Vamos seguir em frente aqui Devagar, muito buraco, muita chuva E aí E aí E aí